Olá, professor! Hoje nós vamos falar sobre o Moodle, o Moodle que é o ambiente virtual mais utilizado no mundo hoje. Ele é um software livre, então significa que você pode baixá-lo e instalar no servidor da sua universidade, da sua escola, sem problema nenhum. Então a ideia é que a gente fale hoje sobre o Moodle, sobre questões de instalação, sobre as questões básicas de funcionamento dele e depois a gente faz vídeos mais específicos falando das ferramentas, das diversas ferramentas que ele tem para que a gente possa utilizar. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Então pessoal, estamos aqui na tela inicial do Moodle. Então esse Moodle está instalado no meu servidor, no servidor sala-de-aula 3.0.com.br O Moodle é um software livre, é um software aberto, você pode baixá-lo e instalar no seu servidor. Então nesse caso, o nosso vídeo hoje, essa questão introdutória do Moodle, eu estou usando o Moodle já instalado e a gente vai ver então as questões que envolvem o gerenciamento de um determinado curso, de um determinado ambiente no Moodle. Porque o que acontece hoje é que a questão da instalação do Moodle, ela dificilmente vai ser feita por você. Ela com certeza vai ser feita pela gerência de TI ou pelos responsáveis pela tecnologia da informação da sua escola, da sua universidade. E muitas vezes o que o professor vai receber é um ambiente, como eu tenho aqui em uma introdução ao Moodle, que na verdade é um ambiente que foi criado no Moodle e é esse ambiente que eu vou gerenciar. Então dificilmente você vai ter que gerenciar as questões técnicas que envolvem o Moodle. Isso fica geralmente para a TI ou para o pessoal da tecnologia envolvido na sua escola ou na sua universidade. Então entrando aqui no meu curso, então isso é uma coisa importante, o Moodle, todo o ambiente criado no Moodle, ele chama de curso. Mas você poderia ter, por exemplo, um ambiente para cada disciplina. Então vamos dizer que seja um curso de graduação, você pode ter vários ambientes para aquele curso. Vamos dizer assim, um primeiro período de um determinado curso, ele tem cinco disciplinas. Você não precisa ter um ambiente para o primeiro período ou um ambiente para o curso. Você pode ter um ambiente para cada disciplina. E essas questões, elas são definidas por quem vai gerenciar um ambiente. Mas no caso aqui, a gente vai pegar então esse ambiente que eu criei chamado de introdução ao Moodle. E uma vez que eu entrei no ambiente, essa é a interface. Eu estou cadastrado aqui como administrador, mas o administrador tem as mesmas funções do professor. Claro que ele tem algumas a mais, mas a visão que o professor vai ter do Moodle é essa aqui. Então, primeira coisa para a gente entender aqui. Nós temos aqui, todo professor, todo administrador, ele tem um botão de ativar a edição. O que significa isso? Que ao eu ativar a edição, eu estou habilitando todas as possibilidades que eu tenho de alteração no ambiente. O aluno não tem esse ambiente. O aluno, ele somente visualiza aquilo que foi configurado pelo professor. Então, se eu clicar em ativar a edição aqui, o que acontece? A gente vai ver aqui que na nossa programação, nos nossos cinco tópicos que nós temos aqui, para cada um deles apareceu aqui, para eu acrescentar um recurso ou para eu acrescentar uma atividade. Então, isso significa o quê? Que em cada um desses espaços aqui, de um a cinco, que são os espaços que eu tenho aqui, eu poderia acrescentar inúmeras atividades e inúmeros recursos. A ideia do Moodle é que cada um desses espaços aqui, sejam uma aula, sejam uma semana de atividades, ou seja, a maneira como eu vou organizar o meu ambiente. Então, o Moodle, ele me dá muita liberdade de eu organizar o ambiente da maneira que eu achar mais interessante, pela dinâmica que eu acabar definindo com os meus alunos, ou definindo com as coordenações de curso. Isso, claro, depende de cada universidade, de cada escola. Mas aqui a gente tem que, então, entender o seguinte. Eu deixei como padrão cinco espaços aqui, mas vamos dizer que eu queira mais. Por exemplo, eu tenho uma... vamos usar como exemplo uma disciplina de graduação. Vamos dizer que nós temos 18 semanas. E eu gostaria que cada espaço do Moodle aqui fosse para uma semana de aula ou fosse para uma aula. Então, o cinco é pouco para mim, eu poderia trabalhar com 18, né? Onde é que eu modifico isso? Eu venho aqui, ó, nas minhas configurações, e eu venho em editar configurações. Aqui dentro eu tenho o nome do curso, né? O nome ao qual eu dei a ele, né? Eu poderia preencher com algumas informações do curso ou da disciplina aqui, deixei em branco, não há problema nenhum. E aqui, ó, número de semanas ou tópicos. Eu vou de cinco, eu vou colocar, por exemplo, para 18, né? E nos formatos aqui, ó, eu tenho formatos de tópicos e eu tenho formato semanal. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou botar formato semanal, vou deixar 18 semanas, né? E vou salvar as mudanças. O que ele faz para mim? Ele pega, né, então ali da data de criação do meu ambiente, né? Então, ele começa lá com a semana que eu criei em junho, né? De 9 a 15, 16 a 22 e assim por diante. Essa possibilidade, ela é interessante, né? Se eu tiver certeza que eu vou seguir aquele calendário ali, né? No meu caso aqui, nós estamos em agosto, então já não faria sentido. Então, eu vou voltar aqui nas configurações, né? E vou deixar, ao invés de ter o formato semanal, eu vou deixar o formato por tópicos. Vou salvar as mudanças. Então, nós temos aqui, ó, a mesma visualização que nós tínhamos antes com os cinco, né? Só que agora com os 18, né? E aqui, então, né? A gente pode utilizar, né? Esses espaços para colocar atividades, para colocar materiais, né? E tudo aquilo que a gente achar de mais interessante para os nossos alunos. Então, como é que é o funcionamento aqui? Nós temos um tópico que a gente chama de tópico zero, né? Podem ver aqui que ele não tem número nenhum. E aqui nesse tópico, a gente poderia colocar, digamos, todas as informações básicas do curso ou da disciplina que não necessitam, digamos, de marcação de tempo, né? Ou seja, eu poderia colocar aqui as regras da disciplina, eu poderia colocar aqui o calendário da disciplina, o plano de ensino, uma agenda, né? Uma mensagem de boas-vindas. Porque essa parte aqui, ela fica fixa, né? Na verdade, ela não... Ela é o que a gente chama de tópico zero. Ela, teoricamente, não estaria ligada, então, a nenhum arco de tempo. Como é que eu faço isso? Então, aqui, ó, né? Se eu passar a minha mãozinha aqui, ó, nós temos essa primeira informação, né? Essa primeira ferramenta aqui é o sumário. Se eu clicar aqui, ele me abre o editor HTML, aonde, né, eu... Tudo que eu escrever, né, eu posso, então, né, digamos, montar uma mensagem inicial aqui. Coloquei a mensagem, salvei. Então, ela já fica disponível aqui para o aluno, né? Se eu desativar a edição aqui, ó, como a gente viu anteriormente, eu consigo visualizar da forma que o aluno, né, acabaria visualizando essa mensagem. E a partir daqui, né, vamos dizer que eu queira anexar algum arquivo, né? Então, eu venho aqui, ó, acrescentar recurso, arquivo. Então, esse, na verdade, é um dos procedimentos que a gente vai mais usar, que é justamente o procedimento de eu, né, disponibilizar arquivos aos alunos, né? Então, eu posso dar o nome aqui, por exemplo, arquivo 1. Dou uma descrição para ele. E venho aqui em adicionar, né? Então, eu vou procurar, né, os meus arquivos no meu computador. Vou pegar, por exemplo, aqui um arquivo qualquer. Enviei esse arquivo. Então, ele está me mostrando aqui, ó, que o arquivo foi enviado. Eu só salvo e volto ao recurso. Então, ó, tenho o meu arquivo disponível aqui para o meu aluno. Então, esse mesmo procedimento eu posso fazer para qualquer tipo de arquivo, né? Posso anexar quantos arquivos eu achar mais necessário, né? E a gente viu ali que esse arquivo, ele ficou linkado ao tópico 0, né? Então, qual é que é a filosofia do Moodle, né? É que a partir daqui, por exemplo, ó, no tópico 1, eu poderia chamar de aula 1, né? Ou o nome que vocês acharem mais interessante. Ou melhor, na verdade, eu não preciso nem colocar o aula 1 aqui. Eu posso colocar aqui embaixo. E eu poderia estar, então, né, colocando os nomes aqui. Aula 1, 2, 3 e assim por diante. E dentro deste espaço aqui, né, dentro deste espaço designado, né, que a gente chama de tópicos, eu estaria colocando todas as informações referentes, né, a esse tópico, né? Novamente, a organização de cada um, né, fica a critério daquilo que, né, de você achar mais interessante. Então, eu gosto de trabalhar sempre com a ideia de aula. Então, aula 1, eu vou disponibilizar todos os materiais e todas as atividades que são referentes à minha aula 1, depois aula 2, aula 3 e assim por diante. Você pode trabalhar com tópicos do seu plano de ensino, né? Você pode trabalhar com a dinâmica que você achar mais interessante. E da mesma forma que a gente acrescenta recursos, né, que é, por exemplo, né, os arquivos que a gente acabou de fazer aqui, a gente tem as atividades, né? Então, nós temos aqui o fórum de discussão, nós temos o chat, nós temos o envio de atividades, né, como, por exemplo, aqui o envio de um arquivo único. Então, tanto, né, os recursos, né, os arquivos, os materiais, quanto eventuais atividades, né, ou ferramentas que o aluno possa interagir com a gente, seja no envio de trabalhos ou mesmo, né, num fórum para discussão, eu posso colocá-lo dentro dos tópicos, né, aos quais ele é referente. Então, essa é a ideia, né, essa é a filosofia inicial do Moodle, né, em relação à organização das informações. Como a gente pode ver, né, eu posso montar a dinâmica da forma que eu achar mais interessante, né, eu trabalho daquele jeito que eu achar que é o jeito mais adequado para mim, ou o jeito que foi definido, né, digamos, pela coordenação do curso, né, ou pela, ou pela, né, pelo grupo de professores, né. Uma questão que é interessante, né, que a experiência me mostra, é que é sempre interessante, né, os professores trabalharem da mesma forma, né, então vamos dizer assim que nós somos um curso, cada professor tem, né, o seu ambiente daquele curso, então, e os alunos, eles vão ser os mesmos, né, então esses alunos, eles vão, na verdade, acessar vários ambientes, né, de professores diferentes daquele curso. Então é interessante que os professores conversem entre si para que essa organização, ela seja a mesma, né, porque para mim, o meu ambiente, ele tem uma lógica, talvez para outros professores eles tenham uma lógica um pouco diferente, né, o professor gosta de trabalhar de uma forma diferente, mas a gente tem que lembrar que o aluno, né, para que ele não se confunda, né, o ideal é que haja, digamos, uma, né, uma unidade em relação aos ambientes, né, então todo mundo trabalha com a ideia de, digamos, de aula 1, aula 2 e aula 3 para que não haja essa confusão na cabeça do aluno, né, para que o aluno entenda que o curso é uma coisa só, que nós temos ambientes diferentes, mas que é a maneira como as pessoas trabalham e ela acaba sendo a mesma, tá. Então, pessoal, esse vídeo, né, na verdade foi um vídeo mais introdutório em relação ao Moodle, né, principalmente nessa ideia da filosofia de funcionamento dele, né, se vocês forem procurar na internet e fizerem uma busca pelo Google, vocês vão encontrar vários, né, várias empresas, né, várias instituições que disponibilizam o Moodle gratuitamente para que você possa usar, né, é só fazer uma busca ali na internet, onde você pode fazer um cadastro, você ganha um ambiente pronto, então você pode estar trabalhando, né, então não há essa preocupação, como eu falei anteriormente, das configurações técnicas, né, novamente, essas configurações técnicas, né, a instalação do Moodle, isso vai ser feito pela, né, pela TI da sua escola, da sua universidade, né, então isso é uma questão importante de a gente entender. Dificilmente um professor vai pegar o Moodle, vai baixar o Moodle, ou instalar o Moodle, né, ele exige, né, certos conhecimentos que num primeiro momento não são conhecimentos que o professor deveria dominar. Claro que ele pode dominar, mas ele não deveria, né, a preocupação maior do professor é justamente transmitir o seu conhecimento, usar o ambiente, né, para transmitir os seus materiais, né, ou para colocar os seus materiais ali, tá. Mas então, esse é um vídeo introdutório, né, e a ideia é que depois eu vá fazendo outros vídeos e daí explicando o funcionamento das ferramentas do Moodle, né, cada uma das ferramentas, né, para que a gente possa, então, ter uma, digamos, uma compressão bem maior desse universo que envolve o Moodle. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas, né, assinem o nosso canal, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.